Todos nos caminhos, é quando eu sonhava de acontecer É mais que vencer, é mais que vencer É quando esperava ver, eu sou feliz Agora, se não roubar, tem coração É quando esperava ver, eu sou feliz Eu sento na minha vida, eu volto na minha história Eu sento até perdendo tudo, eu sento de grão E minha porta bateu E eu, para, 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 para Eu saiba tanto de vencer Eu saiba tanto de vencer No cruz dessa sombra, se eu não vejo esse passado Na parede do meu quarto Não tem mais de chá, no chão de chá O chão de chá, no chão de chá Eu saiba tanto de sonhar, que vem me mudar E eu, para, para, para Eu saiba tanto de você 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 E aí